Música Ao prestar contas das ações realizadas durante o recesso parlamentar, a deputada Alessandra Campelo relatou as atividades da Procuradoria Especial da Mulher. A deputada divulgou o caso de uma mulher grávida que teria desaparecido após se encontrar com o pai da criança. Débora da Silva Alves está desaparecida desde o dia 29 de julho. A família já entrou em contato com a polícia para as buscas. A deputada usou a tribuna para reforçar o pedido à sociedade pelo compartilhamento das imagens de Débora. Ela saiu de casa informando a mãe que iria se encontrar com o pai do bebê e não deu mais notícias. Segundo a deputada, ele disse à polícia que não a viu. Mas a linha de investigação o aponta como sendo o principal suspeito. Ele já tinha tentado forçá-la a abortar a criança em outro momento. A família tem esse relato. Então, assim, há sim uma desconfiança sobre ele e eu espero que a gente encontre a Débora com vida, que ela possa ter aí toda uma vida pela frente com o seu filho ou a sua filha, que ela tenha um futuro, que ela saiba que ela não está sozinha. A Procuradoria Especial da Mulher, presidida pela deputada, está acompanhando o caso e apoiando a mãe de Débora, enquanto a polícia civil prossegue com as investigações. A gente está junto com a polícia trabalhando, inclusive aqui na Assembleia, divulgando a foto, qualquer pessoa que tenha alguma informação. Da minha parte, há uma suspeita grande sobre o pai da criança, porque, pelo que a mãe informou, ele já havia ameaçado um outro momento, porque não gostaria de assumir o filho. Enfim, tem uma situação bem passional aí envolvida e nós estamos muito preocupadas com a segurança e com a vida dessa jovem. Então, quem está vendo a foto, que puder ter alguma informação, por favor, entre em contato com a nossa Procuradoria, está aí também o telefone, para dizer algo, qualquer pessoa que saiba do paradeiro dessa moça.